Olá, eu sou o João Guedes. Eu sou o Ludmila Gadotti. E esse é o Ordem do Dia, podcast de jogo rápido da LESC, que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento. Neste episódio, quem está conosco é o deputado Maurício Scudillac, do PL. E o que está na Ordem do Dia é a atenção às pessoas em situação de rua. Deputado, agradeço a sua participação e pergunto, por que o senhor apresentou uma proposta para criar um cadastro estadual dessa população? Bom dia, Ludmila. Bom dia, João. Olha, eu trabalho na segurança pública há mais de 40 anos. E a gente vê se agravar muito o número de moradores, pessoas em situação de rua. Pessoas que muitas vezes têm problemas de saúde, problemas psicológicos, famílias procurando pessoas desaparecidas, que passam a viver em situação de rua. E até disputa entre municípios, um dizendo que pega morador de um município para resolver o problema, manda para outro município. e nós não temos um cadastro, nós não sabemos quem são essas pessoas. E nós temos que saber quem são, de onde vieram, o que querem, se precisa de um emprego, se querem tratamento para drogas, o que essas pessoas querem e quem são essas pessoas. Então, eu idealizei um projeto para fazer um cadastro estadual. A isso se juntou Ministério Público, Assistência Social, Polícia Militar, Saúde. E nós acabamos aí construindo uma lei bem completa para poder dar essa atenção ao cidadão. Vamos, queremos resolver o problema do cidadão em situação de rua e também ao cidadão que vê embaixo da marquise da sua casa. Essas pessoas se instalando, usando droga, trazendo lixo, criando um clima bem constrangedor, diria, no mínimo, para o cidadão que mora naquela região onde o cidadão em situação de rua acaba sendo instalado. Então, o objetivo é saber quem é, o que quer, para onde quer ir, se quer tratamento, se quer emprego, onde está a sua família. Nós temos famílias procurando parentes, entes queridos, há anos, não sabem se estão vivos ou não e com esse cadastro que pode virar um cadastro nacional, nós resolvemos muitos desses problemas para a sociedade catarina. Deputado, o senhor mencionou que o senhor tem uma experiência nessa área relacionada à segurança pública. Na sua opinião, qual é o principal desafio para se promover a reinserção social da população de rua? Olha, é convencer a aceitar. muitos desses moradores não aceitam atendimento de saúde, de assistência social, a equipe vai lá, quer convencer a ir para um abrigo, a receber alimentação, a receber banho, higiene, e infelizmente os moradores em situação de rua, muitos também arrediu a esse tipo de tratativa. Então, eu entendo que a lei tem que ser um pouco mais coercitiva nesse sentido. Eu não posso acampar, ficar na casa ou de fronte à casa de outra pessoa. por que que quando é uma situação de rua não se dá um pouco mais de poder ao estado, ao município para fazer trabalho, para tentar descobrir quem é a pessoa, o que ela quer, para onde pode ser encaminhado. Então, o maior problema hoje enfrentado é a resistência por parte dessas pessoas. E o senhor acha que a Assembleia Legislativa pode contribuir com esse processo? Pode, que nessa lei que nós fizemos ajuda muito da força para os organismos de saúde, de assistência social a trabalhar em essa questão. Quando nós conseguimos cadastrar, saber quem é, nós vamos encontrar famílias que vão vir ajudar a convencer o morador a ir para casa, a voltar para a família, a ir para o trabalho, a receber tratamento e atenção. Então, eu acho que o mais importante é saber quem é, de onde veio, onde está a família e daí a gente vai descobrir por que está ali. Ocorre, tem gente ali que entrou nas drogas, mas tem gente que entrou em depressão que só foi um problema e que infelizmente hoje está morando na rua e não ganha atenção. Muito bem, deputado Maurício Cudilar, aqui do PL, muito obrigado pela sua participação. Esse foi o podcast Ordem do Dia, uma entrevista ao jogo rápido aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Lembrando que este programa está disponível no Spotify e nas redes sociais da Alesc. Obrigado Núdia Mila, obrigado João, foi um prazer participar. Muito obrigado deputado, siga nos acompanhando e até a próxima.